A conversa hoje é sobre escravidão, revoluções, Haiti e Brasil. Estamos com Everaldo de Oliveira Andrade, professor de História Contemporânea no Departamento de História da USP. Eu também, professor Ramatiz de Assino, do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC. Professor Everaldo, é muito discutível a participação do Brasil nas missões de paz no Haiti. Existem muitas críticas, inclusive denúncias graves do que foi, de fato, essa missão de paz. Muita gente chama de missão de guerra, enfim, do que aconteceu lá. Explica para a gente o que aconteceu. Qual foi a participação do Brasil nessa missão de paz e quais os resultados? Bom, essa missão de paz foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em junho de 2004, mas antes dela ser aprovada, o presidente Aristide foi deposto por uma intervenção dos Estados Unidos, do Canadá e da França. Eles desembarcaram os soldados e obrigaram Aristide a assinar a renúncia dele. Havia uma situação de conflito político dentro do Haiti. Isso foi utilizado como justificativa para a intervenção militar e, de fato, foi um golpe de Estado, protagonizado pelas potências que desembarcaram. Então, a resolução da ONU é pós-renúncia do Aristide, que foi depois retirado do país, inclusive. E, após a aprovação da MINUSTA, foi sugerido ao Brasil que liderasse essa missão. Liderasse porque o Brasil possui um histórico de boas relações na América Latina e as potências Estados Unidos, França, etc., têm um histórico de intervenção militar que não seria bem visto, talvez, pela população haitiana. Então, havia um pouco a ideia de utilizar a visão positiva do Brasil, dos brasileiros, do futebol brasileiro, como algo que desse uma cobertura cultural, política, que, de fato, era uma intervenção militar. Porque o texto que aprova essa resolução da ONU, ele diz que é uma missão de paz, mas é uma missão que pode utilizar a força armada, se necessário. E aí tem uma controvérsia sobre a interpretação da regulamentação da ONU em relação a isso, porque quando uma missão de paz tem o poder de usar a força armada para resolver um problema, isso numa situação de conflito armado, de guerra, ou quando o governo do país chama em auxílio a ONU, etc. E não era o caso do Haiti. O Haiti não tinha nenhuma guerra ocorrendo lá. O governo foi destituído pelos Estados Unidos. Então, no ponto de vista legal mesmo, da interpretação mais comum do Estatuto da ONU, isso não ocorria. E o Brasil nunca havia participado de uma missão com esse teor, de utilização da força armada numa situação de conflito aberto, como supostamente seria ocorrido. O outro problema é que essa missão, o texto dela diz que, além do uso da força, seriam realizadas iniciativas políticas, sociais, de auxílio popular, de auxílio aos serviços públicos, etc. Mas, na verdade, se você pega o orçamento da MINUSTA, nesse período, mais de 70% do orçamento, quase 80% do orçamento foi dirigido para a sustentação das forças militares, por mais de 7 mil soldados. Então, o objetivo central, embora tivesse no texto referências a outras atividades, o objetivo era militar, era controle militar do país. Então, há vários relatos, inclusive, de soldados que foram, que deixaram livros escritos, alguns estão citados aqui no meu livro, que mostram que, quando chegava o contingente brasileiro, ele era quase que imediatamente enviado para as favelas para reprimir, para controlar grupos, gangues, etc. E não para desenvolver tarefas de reconstrução do país, de auxílio à reconstrução de serviços públicos, etc. Então, isso foi relegado a segundo plano. E quem estava à frente dessa missão na época era o general Heleno, que hoje ocupa o gabinete de segurança institucional do governo Bolsonaro. Isso, foi um dos generais. Inclusive, um dos generais, ele supostamente teria se matado também. O general Urano Teixeira, no Haiti. É pouco lembrado disso. É uma polêmica se realmente foi suicídio ou não. Eu chego a citar no livro que há um documento do Wikileaks, mostrando que havia uma conspiração, porque o general Urano teria se oposto ao aumento da repressão contra o uso das forças armadas como instrumento de repressão direta contra a população. Teria havido, então, uma divergência. Isso também é algo que... Eu não tenho todos os documentos para dizer isso, mas existe uma interpretação de que havia resistência dentro do exército brasileiro, desse general em particular, ao uso da repressão como instrumento central da MINUSTA. De fato, o que ocorreu foi que o Brasil coordenou com outras forças armadas da Argentina, da Bolívia, do Chile, da Colômbia, etc., uma força multinacional. Essa força multinacional criou, em 2008, um órgão de compartilhamento de experiências dos exércitos latino-americanos. E de compartilhamento de experiências. Que tipo de experiência eles estavam fazendo lá? Experiência de repressão às forças populares, às reivindicações, às greves em zonas francas. Então, esse tipo de compartilhamento de experiências de repressão foi organizado não só pelo exército brasileiro, mas compartilhado com o exército da Argentina, do Chile, da Colômbia, etc. Foi um laboratório de práticas. Exatamente. Essa é a palavra que eu queria falar. O laboratório. Sim. E o general Heleno, que hoje ocupa um papel central no atual governo, ele é um dos articuladores. Um dos articuladores principais. Os generais que dirigiram isso são os generais brasileiros. Eles utilizaram essa experiência também nas UPPs, no Rio de Janeiro. Então, isso é muito claro. Eles, inclusive, colocam que isso foi muito positivo, porque, na verdade, colocou nas mãos do exército instrumentos e uma experiência de intervenção direta nos movimentos sociais, etc. Então, eu penso que essa experiência do Haiti foi desastrosa para o Brasil. Talvez alguns tenham sonhado que isso daria um protagonismo para o Brasil, que faria do Brasil um país com liderança continental. Havia uma estratégia também de combinar isso com a construção da Unasul. Mas acho que foi um erro, um grande erro essa missão, porque ela teve como consequência construir uma experiência negativa para o Brasil atual. Porque o que ocorreu não foi, de fato, uma política de auxílio à população haitiana, médicos, etc. Por exemplo, o governo de Cuba não participou da Minustar, enviou centenas de médicos, ele realizou inúmeras cirurgias no Haiti gratuitamente e deu bolsas para centenas de estudantes haitianos em Cuba. É uma outra forma de intervenção. É uma outra forma. E a Venezuela, ela ajudou com a Petrocaribe, ela criou um canal de venda subsidiada a longo prazo do petróleo, isso entrou em colapso agora, é um dos motivos da crise atual, mas foi outra forma. A gente discutiu aqui num programa a necropolítica e a gente citou essa missão de paz que o Brasil coordenou no Haiti, que foi, de fato, um laboratório para o que foi implementado e está sendo implementado aqui no Brasil. E daí, nesse sentido, essa necropolítica é implementada, inclusive, em relação às populações marginalizadas e com maioria de negros. Agora, eu queria que você falasse sobre as relações de trabalho hoje, porque quando os negros, os ex-escravos, foram colocados em liberdade, uma grande dificuldade foi encontrar emprego, de fato, foi encontrar trabalho. E essa situação não mudou muito. Hoje em dia, a gente vive uma situação de desemprego, de trabalho bastante precarizado, isso não só para a população negra, para a população em geral, mas a gente sabe que a população negra está ali na base da pirâmide. Como você vê essa situação atual em relação ao emprego no Brasil? Antes de um pouquinho falar da atual, eu queria falar um pouco desse período de transição do trabalho escápido, trabalho assalariado, de que os negros não encontravam trabalho. Existiu uma recusa de dar trabalho para negros. Nas minhas pesquisas, eu trabalhei com jornais do final do século XIX, começo do século XX, e os anúncios eram explícitos. Precisa-se de alguém, metalúrgica, as indústrias modernas, textos, que não seja preto, de preferência italiano, de preferência português. Então isso era explícito. E por uma questão de raça, porque como você disse, a qualidade do serviço não era diferente. É uma opção racial mesmo. E além disso, existiram leis que proibiram os escravizados a exercer alguns tipos de trabalho. Isso existiu na lei. É comum se falar que no Brasil o racismo é pontual, é episódico, e que o Estado brasileiro não é racista. Não, o Estado brasileiro foi racista, porque, por exemplo, em 1886, existia uma postura municipal da cidade de São Paulo, que em outras cidades certamente tinha outras semelhantes, que proibiam uma série de profissões, eram proibidas para os escravizados e por extensão aos não escravizados. Então essa condição de marginalidade, de precarização das relações de trabalho dos negros é uma construção histórica. E que hoje, com o projeto neoliberal, ultra neoliberal que nós estamos vivendo hoje, com Paulo Guedes e esse tipo de gente, isso aí é aprofundado. Então a precarização hoje é muito maior. A atinge, evidentemente, toda a classe trabalhadora, todos os trabalhadores e trabalhadoras, mas com um corte um pouco mais ainda grave para a população negra, para homens e mulheres negras, e principalmente para as mulheres negras. E aí tem esse discurso cínico que a gente vê, que é um dos que me deixa mais revoltado, do empreendedorismo. Essa coisa do empreendedorismo. A gente tem falado tanto sobre isso aqui, sobre esse mito do empreendedorismo. É, que a pessoa que está trabalhando de cameloa e fala, não, ele é empreendedor. E a gente vê como a ideologia é interessante, como funciona. Não é por acaso que a Rede Globo acabou, aquela novela lá, da Maria da Paz, que era boleira, pobre, vendia bolo, e de repente ficou uma grande empresária, quer dizer, dando um sinal de que é o seguinte, você que está desempregado e vivendo de cameloa, você vai ascender socialmente. Então, como esse discurso é muito forte, e vai no sentido de tentar naturalizar essa condição de desempregabilidade, de trabalho precário, a uberização, esses meninos trabalhando de moto e morrendo, não sei quantos por dia, com rap e tal. Pergunta para ele. Então é um negócio danoso que nós estamos vivendo. Não, queria fazer uma pergunta para o Romatista, conhece bastante essa questão do mercado de trabalho, a questão negra no Brasil. Os haitianos no Brasil. Acho que é uma questão interessante, porque é interessante, trágica também, os haitianos virem para cá por conta da situação lá, e eles não encontram uma situação favorável aqui para eles. Porque, além da situação de qualquer imigrante, a situação de serem negros e num país que discrimina, talvez seja uma questão que a gente não aborda. É uma coisa curiosa, o Brasil, e aqui particularmente em São Paulo, onde nós estamos, nessa questão do imigrante. O imigrante sempre foi bem tratado no Brasil, e várias pessoas de classe média, mesmo que não sejam de classe média, têm muito orgulho de falar dos seus ancestrais, italianos, alemães, espanhóis, etc. Então, o imigrante sempre foi bem tratado. Só que, quando esse imigrante tem a pele preta, ou esse imigrante é indígena, aí não, aí é o imigrante que incomoda. Então, no caso do haitiano, além da questão racial, ele ainda tem o outro estigma, porque ele é um estrangeiro, porque ele é de um país pobre. Então, nós vemos aqui essa xenofobia que cresce, e é uma coisa absurda o quanto que se somam aos preconceitos. Então, a gente vê, por exemplo, esses europeus, os japoneses, os coreanos, todos são bem recebidos, são acolhidos, é tranquilo. Agora, esses outros imigrantes... Então, a questão está muito explícito e muito presente que a questão é racial. Sim. Que a questão é racial. E os haitianos, que a gente, inclusive, sabe de informações gerais, a maioria tem um alto grau de escolarização, sabe, às vezes falar dois, três idiomas, normalmente não conseguem empregos. Perto da minha casa tem um posto de gasolina, evidentemente todo trabalho é digno, mas tem lá um haitiano que está trabalhando como frentista no posto, e é um cara que é estudado, qualificado, etc. Então, é essa coisa. Quando aceitam, é nos trabalhos mais penosos, pior remunerados, menos valorizados socialmente. Então, esse estigma é reforçado com isso, com certeza. Hoje a gente está fazendo um paralelo de Brasil, Haiti, a partir do fim da escravidão nesses dois países. Eu queria fazer uma última pergunta. O nosso tempo está quase acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para o Everaldo. As manifestações que a gente tiver acontecendo aqui na América do Sul tem sempre bastante relação com a figura do presidente. Então, na Bolívia, o Morales, no Chile, Sebastião Pinheira. Quem é o presidente do Haiti? Quem é a Moise? Bom, esses presidentes dos últimos, de 2004 para cá, são, em geral, políticos não ligados aos movimentos populares, com pouca ligação com o movimento sindical. Então, um dos últimos, o Martelly, ele era um cantor popular. Então, são figuras que são pinçadas, como o atual presidente, são pinçadas pelas autoridades da ONU, pela Embaixada dos Estados Unidos. São pessoas que têm relação com o mundo dos negócios. Então, ele é um comerciante, um industrial. No Haiti não faz parte das classes populares, é uma esmagadora maioria do povo haitiano. E esse presidente e o outro anterior, não me recordo o nome agora, eles estão sendo acusados de terem desviado verbas da Petro-Caribe. E essa empresa venezuelana que fornecia... Isso, ela fornecia, então, eles desviaram recursos que seriam dirigidos para atendimento à população e tudo mais. Isso provocou um colapso na situação de distribuição de combustíveis e também uma insurreição popular que está já há dois meses em andamento. Aliás, é importante dizer que o Ramatiz falava da questão do preconceito, etc. A imprensa brasileira também, ela sai um milhão de haitianos na rua e não dá uma linha de jornal. Da última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre isso, né? Eu falei exatamente sobre isso e continua. Morreram quase 50 pessoas já no Haiti. Há confrontos com policiais, organizações populares tentando organizar a vida nas comunidades onde... Tem uma cidade no Haiti que estão há quase um mês sem energia elétrica. Então, uma situação de degradação profunda e, na verdade, o que existe é também um preconceito, como se o Haiti não fosse parte da humanidade, fosse um país que não merece nenhum tipo de consideração. Na verdade, a responsabilidade pela situação do Haiti é dos países que invadiram o Haiti, que saquearam o Haiti. E o Brasil, infelizmente, ele entrou nesse time e cumpriu um papel muito ruim. Então, um grande resultado da Minas Gerais ter acirrado aqui o papel dos militares, como a gente falou, mas também no Haiti foi ter degradado as condições de vida. Porque a missão da ONU e as missões supostamente de paz, elas não ouviam os haitianos. Os economistas haitianos, os intelectuais haitianos. Como se não houvesse uma camada importante de haitianos qualificados, que têm condição de gerir o seu país. Agora, quais as perspectivas para o país a curto prazo? A primeira perspectiva é que haja democracia, que se respeite. Porque uma das questões que está se levando à mobilização popular é questionar a legitimidade das eleições, com baixíssimo quórum, manipuladas, com fraudes, e quando a população se agrupa em torno de candidatos que não atendem os interesses diretos dos empresários, das potências internacionais que, de alguma maneira, têm interesses no Haiti, eles são afastados e destituídos. Então, precisa respeitar a soberania nacional do Haiti, precisa respeitar a voz da população haitiana, precisa respeitar os partidos, os movimentos populares, os sindicatos haitianos, que existem, mas são completamente ignorados. Invisibilizados. E essa é a situação que ocorre em outros países da América Latina. Na China, na Bolívia, etc. É uma tentativa sempre de tirar o poder, desrespeitar a população e as suas organizações, seus partidos, seus sindicatos, seus líderes populares, colocar na cadeia, perseguir, obrigar ao exílio, como o Evo Morales, que levou um golpe de Estado e foi para o exílio. Ou então, tentativas de, pela cúpula, criar alternativas supostamente democráticas, que estão acontecendo um pouco no Chile. Quer dizer, há uma tentativa de criar uma constituinte no Chile, através dos velhos partidos, etc., sem participação popular. Então, no Haiti, o caminho seria esse. A população precisa ser ouvida na América Latina. A população precisa ser ouvida e as suas organizações terem direito de participar ativamente na solução dos problemas. Claro. Professores, agradeço demais a participação de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Foi uma ótima conversa. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Olha só, antes de encerrar, o livro, Haiti, Dois Séculos de História, tem lançamento hoje, às seis e meia da tarde, na Livraria da Alameda, que fica na rua 13 de maio, 353, na Bela Vista, São Paulo. Está todo mundo convidado. É isso aí. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube, barra rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.